Vamos lá, olha que bom. Esse aí é nosso, hein? Vamos lá, olha que bom. Bora lá. Fiz italiano, Dramitiano, Sessão. Cicila provavelmente vai landar. Vai landar, né? Como é que eles vão fundo o mar, a gente ainda dá certo, como os caras investem demais em mar, né? É. O land tende a encaixar. Ah, beleza. Vou colocar daquele esquema pra trás, se fazer um batu, já não é um batu. Beleza. Vou colocar meio que pro lado aqui. E aí. E aí. Eu acho que eu vou tocar, Elias, e eu acho que eu vou tocar, tipo, como é que para trás também, Elias? Vou ver onde está a água do lado, vou tocar tipo aqui assim, ele é bem para trás, vou fazer a mesma coisa, fazer os dois barquinhos. Ah, agora eu estou tecido, olha que bom. Ah, agora não dá para ir. Agora eu estou conseguindo clicar direitinho. O B1 está certinho. O B1 está certinho. 5 na wood search. O B1 está certo. Você vai usar o B1 está certo. O B1 está certo. O B1 está certo. A B1 está certo. O B1 está certo. Três, três, três. É, só se desvê. Ok. É, só se desvê. É, só se desvê. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou para o meio ali. Já passei para lá também. Beleza. Ele está tirando o Lange ao azul. Claro, tá? Nossa, as Galicão vai sepando mesmo. Mas tem todos os views aqui, tá? Uau. Meu Deus. Vamos para cima aí. Cuidado, cuidado. Vamos para cima aí. Cuidado, cuidado. Vou me proteger primeiro para fazer essas duas arqueras. Ah, vamos para cima do azul, tá? Beleza. Tirei o Lange aqui do cara total. Podemos ir. Podemos ir, podemos ir. Podemos ir, porque já... Tá, está fechado. Ah, já chegou o Fire no meu coisa. Aqui, ali. Tem um outro aqui, ó. Ele chegou. Estou ganhando. Estou ganhando. E aqui, ali. Não, tranquilo. Não, é para casa, não é? Estou fazendo ela. Eu matei uns 5 views dele aqui. Estou ganhando. Estou ganhando. Voltando aí. Está sem um não, nossa, tá correndo. Aqui, ali. Peguei mais um. Peguei mais um. Já chegou o Lange. Chegando aí com... Aí, olha isso. Vai chegando com o Arqueiro. Cara, eu já vou parar as Cal çalış. Tá? Beleza. Ele vai fazer tour, tá? Vou brigar aqui, o... Aquilo está é o Arqueiro. E aí a gente vai em outro. Vamos pra outro. Passei no TC, cuidado. Ah, não vou conseguir, vou matar esses pipiqueiros aqui e vou continuar aqui. Vou já pra outro já já. Olha, ele tá com um barco aqui, o Antikazu. Ah, nossa, tá brigando aí, né? Tô, tô, tô. Vou trazer pra esses arqueiros aqui, tá? Matei vários, matei quatro scout deles. Poupamos bem aqui, tá, Antikazu. Beleza. Vamos lá, matei quatro scout. Já vou clicar, tá? Tô. Aí, ele tá aí no Mar Antikazu. Agora é bom eu ir mar? É, só continua de olho pra caso eles landarem de novo, entendeu? Ai, merda, o azul tá aqui, ó. O azul tá amaralho. O azul tá amaralho. Pior que eu não posso ir aí, Alfa, senão vamos lá. Não, não, não tem problema. Só que eu vou levar ele no seu sentido aí, tá? Tá, tá. Aqui, Elias, fiquei pra dentro. Acho que vai acabar passando lá no branco. Tô chegando, tô chegando. Aqui, ó, vou entrar aqui, ó. Tá aberto, ó. Vou deixar ele fechar não, tá? Tá. Tá brigando, Elias, vem aqui, ó. Tô chegando, tô chegando. Seguindo,ацию. Aproveitei bastante coisa, Elias. Peguei, aí tá? Que beleza. Vou clicar agora, tá? Tá, aqui, ó. Tá, aliás. Tá, aqui, ó. Tá aqui, ó, aliás. Ajeitei, ajeitei. 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 Boa, Alfa. Vou trocar pra longa aqui. Ajeitei, ajeitei. O K2P tenta mandar de novo. Tô matando os Vs de novo. Boa, Alfa. Ah, vou mandar o Scout aí também. Vou mandar ele. Aqui, Alfa. Se puder mandar. Boa, boa. Tá, o cara... Tá vendo o Kine aqui me tirar, tá? Tá. Boa, boa. Tô lachando bastante com ele aqui, cara. Eu não sei se você vai ter esse pé. Aqui, ó. Depois pega esse Kine aqui pra mim, gente. Pega esse Kine aqui com as galhas. O azul tá bem lachado. Ó, pega esse Kine aqui pra mim depois que as galhas aqui, ó. Que eu não tô te entro. Aí, gente. Alfa e Yant, Alfa e Yant. Aqui, ó. Pera aí que eu vou ter que tirar o cara de novo aqui. Tô vendo tu aí. Eu já vou te ajudar. Beleza, beleza. Vou deixar os barcos pertinho aí, tá? Isso, beleza. Vou pegar a pesca deles lá atrás também. Conseguiu ainda. Quem tá te tirando aí, Elias? Verde? Ninguém tirando. Ah, é o Kamigawa. Cuidado aqui, tá? Ah, você já viu aí, né? Beleza. Tá, tô brigando aqui. Já deu um bom dano pra eu ver. E agora vou começar em outro aqui, por exemplo. Tô no verde aqui, Elias. Tô aqui, tá, Elias? Beleza, tô indo pra aí também. Ele pegou aí, você viu, né? O... O Demo ali... Pegou, beleza. Aqui, Elias. Vou pegar a pesca deles lá, tá? Eu entrei aqui no cara. Tá. Pegou até os... Tamerinho. Beleza. Entrei eles. Pô, eu tô indo pro outro lado aqui, tá vendo? Tá vendo, aham. Entrar por ali. Vou guardar os caminhões aqui. Aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. Vou pegar esses vil deles. Tô digno. Pegando tudo. Pode sair aqui, se tu quiser, tá? Cuidado. Cuidado, Ana. Essa esquina aqui do lado. Tô esquina aqui do lado. Tá pegando, tá pegando. Tá, tá. Tudo foi mal, foi mal. Tentando cheirar. Tem umas duas aqui. Tem umas duas aqui. Aqui, ó. É muito Kilo, hein? Oi? É muito Kilo, hein? Muito Kilo, hein? Vamos no Camilo. Vamo. O cara tá com esquinazinho aqui, mas... Vou fazer um aqui. Nossa, é muito Kilo aqui, né? É. Vamos brigar. Vamos brigar, vamos brigar. Vou pegar nos Camilo. Um. Vou tirar as pescas, tá? Uma dor, mas... Espero que a gente ganhe. Eles tão sem pesca. Manda ai porque eu acho que por mais que eu pico... Cuidado aqui, eu tô ai, tá? Não, eu te ganho. Vamos nele? Tô ai tá antes, mas ele... Alfa, 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 minha base. Consegue me ajudar? Tomando, tomando. Calma aí, calma aí, calma aí. Só cuidado, só cuidado quando vem pra frente, dá de boa. Só cuidado quando... Eu vou ter tudo na base. Beleza. Beleza, beleza. Vou curar tudo aqui. Alfa, tá bem rapidinho, tá? Vai, juntando, pode ficar tranquilo. Eu vou entrar... Vou lascar com um animal. Pode vir pra mim, né, Elias? Pode. Ah, não vai dar tempo, infelizmente. Vou ter que fazer um... EPC correndo. Esqueiro. Tô indo, tô indo, tô indo. Ah, refaça uma pesca, tá? Beleza, então. Vou entrar aqui, Elias. Vou entrar aqui, ó. Tem três de novo no Animari. O Animari tá muito bom, cara. Olha isso, Elias. Ele só deu uma passada, o Alfa, saiu fora, tá? É, ele tá aqui, eu tô tirando ele aqui, ó. Tem muita coisa aqui do Animari, tá? Ah, lembre-se, Donjon, hein? Vou ficar por perto. Tem uma camelinha aqui, por exemplo. E eles vão matando um vinho ou outro aqui. Se eu puder. Se o cara vinha ou a gente... Vou abrir aqui, ó. No Animari já era, já era total, né? Vou pular. Cuidado só aqui, ele vai lá. Ó, Alfa, aqui, ó. Chegou na minha base. Ah, tá. Eu cliquei em balista de novo, tá? A gente precisa ir. A gente precisa ir. Vamos abrir aqui. É, vamos, vamos, vamos. Ó, o azul tá... Tá aqui, ó. Tô vendo. Vamos lá tirar aquele negócio. Vamos, abrimos. Vamos. Aqui, Elias, vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui. Será que dá tempo? Dá. Tá, vai matando os Monkzinhos aí, se você puder. Só cuidado aqui, tá? Isso, encosta no Monk, encosta no Monk. Encosta no Monk. Não dá tempo, Elias, não dá tempo, né? Arriscado, pega aqui, pega aqui. Pra ver que dura pra cima. Arriscado. Eu vou quebrar isso aqui, tá? Esse barco do azul aí. Beleza, beleza. Beleza. O Shades tá voltando mais, mas eu mato ele aqui, tá? Tá, o Nani Mar é o... tá anulado, tá? Beleza, beleza. O anulado deles é o Nani Mar. Voltando isso aqui, né? Beleza, Elias, eu quero juntar um pouquinho mais de Tuna aqui. Vamos lá, o quadro de defesa. Tá. Vou juntar aqui, ó. Vai juntando aqui. Uhum. Vou fazer a quarta arquearia. Vamos pra cima? Vamos. Só queria segurar um pouquinho. Vamos. Tá, tá, tá. Peguei toda a pesca do Shades aqui, tá? Vamos. Peguei toda a pesca do Shades aqui. Cara, tá com muita tropa, Elis, mas ele não vai conseguir sair dali. Deixa aquele cara lá. Beleza, eu vou fazer os Dormons aqui. Ó, peguei toda a tropa do Shades, né? Boa, tô pegando aqui também. E já tirei o Lange lá também. Tô ficando bem, né? Vamos que vão, galera. Vamos que vão. Tá até a nossa, hein? Tá até a nossa, hein? Mata aí pro Lange. Agora que você quiser ir pra cima do Shades, tá? Beleza, eu só quero encher um pouquinho o Lange aqui, né? Fazer o Mardor. Nossa! Peguei toda a pesca do Azul. Boa, Azul. E ele tá bem ferrado. Ele focou muito e defendeu o Lange ali. É. Qual era que você quiser ir, a gente faz. É, então. Batei do outro lado ali, viu? Matei todo o barco do Shades. Boa, boi. Tô botando pro Maiar agora. Boa, boa que vai. Deixa só mais um pouquinho, tá, Elis? Topando o Mardor. Ah, tá. Pegando esse aqui. Eu tirei a pesca dos caras. Eu vou clicar a Imperial, já, já, tá, Elis. Boa, boa. Falta só o Shades mesmo, mano. Aí, aí. Aí, aí. Não, acho que você vai clicar ainda muito. Vou clicar, vou clicar. Vou clicar, vou clicar. Vou clicar, vou clicar, vou clicar, tá? Tá. Beleza, vamos lá. Como é que tá? Vamos pra frente. Aqui é agora. Ó, a gente aqui, tá? Beleza. Olha o cara pôr no castelo aqui. Tô indo entrar pra vocês. Ah, vou pegar a pesca do verde também. Boa. Vou vender tudo o pá, hein. Vamos pra cima, Elis? Que a gente já passa no outro, ó. Vamos. Vamos. Bate todos os zaps agora. Tem um muito Kena, se alguém quiser transportar meus Kena. Nossa. Tem rápido. Aqui, ele vai pegar o que ele vai pegar. Aham. Peguei toda a pesca do verde aqui, tá? É o Keno do Alph tá aqui, né? Acho que a gente prepeu. Vamos continuar, vamos continuar. Pra cima. Só que pelo meio, no meio a gente pode... Vai indo que o Keno vai... Isso, vai pegando pra você pegar. Olha esse dos zaps. Vamos parar lá no branco, né? Foi isso. Aqui, ó. Peguei a pesca. Peguei a pesca. Tudo a pesca lá atrás. Ó, mata esse fire. Vou quebrar o TC, tá? Beleza. Se não chegar nada... Ele quer voltar, tá ó. Foi? Ele tá querendo voltar a mara ali. Tá. Cliquei, cliquei. Passou reto pelo fire do cara. Aqui, a gente esconda ele, tá? Beleza. Tentar matar os mongos ali. Não, eu tenho 19 Keno. Tá aqui, ó. Tentar matar os mongos ali. Não, eu tenho 19 Keno. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Depois me ajuda aqui, ó. Esse cara tá me tirando. Beleza. Vou voltar, então eu tiro, tá bom? Tá bom, tá bom. Vou voltar mesmo. A gente tá começando a ficar bom, cara. Quase começando a voltar a mara. Se não der certo o land aqui, tá bom? Por enquanto, tá de boa. Tá me vendo aqui, ó. Tô vendo, tô vendo. Vem pra cá, sim. Tu viu coisa? Tô vendo. Tô vendo. Já clicou aí, entendeu? Eu tô aí. Tô falando cavaleiro. Ah, tá. Vamos tirar esse cavalo aí também, tá? Eu vou clicar aí pra lá. Ó, o trend tá ali atrás, tá? Que eu tô brigando aqui, tá? Que eu tô brigando aqui, ó. Pega a mão, né? Pega a mão, né? Não é que a gente pega a cavalier pra brigar, não. É, o problema é que não dá muito tempo, né? Tá bom. Tá bom. E tá matando bastante. Tá muito bom. Ó, ó. É o que eu vou fazer. Pega a cavalier aqui, ó. Pega essa mão dela. Pega a cavalier. Cadê? 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 Pega a cavalier. Do lado. Passou. Passou. Vamos lá. Vamos matar tudo ali. Vamos matar PC aqui. Cliquei imp agora, tá? É isso. Vem comigo. Aqui. É porque eu pensei que a gente ia do lado. Pega, pega. Pega, pega. Fica fazer o que antes que eu não vi? É muito cabelo. Eu já vou fazer. Vou embora agora. Já faço bomba agora. Ah, beleza. Vou transportar meu. É muito cabelo. Pode. Eu tô na eco dos cara aqui na madeira... É muito cabelo. Eu tô quase pensando em voltar mais. Já vou começar a fazer até ponto aqui, cara. Você vem depressão, né? Porque é muito cabelo, ó. Aqui é muito cabelo, ó. Traz aqui, ó. Vou jogar os galéão tudo ali pro save. Tá. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá bem, vou botar nada, mas já era, ele não volta não. Vou botar nada também, vou botar com galinha. É, já tiraram tudo aqui, dá cuidado. Você vai fazer bombarde aí ou antes? Vou, vou, só tô esperando o par aqui, vou meter bomba em tudo. A música tá perdendo no andar, eu tô indo pra água já. Beleza, eu tô indo pra água por aqui também. Aí beleza, tô fazendo bomba já. Beleza. Já vou raidar tudo a base dele aqui. Boa, boa, ele tá tentando voltar, mas vou meter bomba nesse cartel aí, a gente domina tudo. Nossa, esse bicho é roubado demais, tá doido? Parecendo uma godade roubando, roubando os cílios. Roubaram a TC dele lá, vai, nossa. Beleza. Boa, boa, boa. Boa. No risco, boa. Silva. Tô com ganguei não, né? E começa a fazer 3, tá galera. Tem que jogar coisa. Logo, outro,aky tá fazendo a segunda moeda aqui. Ele tava fazendo 3, tem que começar a fazer 3 mesmo. Veio que começar. Já, já, já tô ali atrás dele, ele precisa de madeira ou antes se tiver. Tá, deixa eu soltar a segunda moeda aqui, eu te mando. Tô matando muito, eu te mando muito, amigo. Olha, tô querendo botar a maior aqui na frente, tá, Ant? É, eu tô tebrando essa. Beleza, tô botando a maior também aqui. O meu jogo tá bem ruim. O castelo já era. Esse bicho aqui é assustador, hein, velho. Olô, tá o tamanho do troço. O que vocês precisam, pessoal? É só falar aqui, né? Eu preciso de um pouco de food. O cara tá com o fast fire aqui, ó. Cuidado aqui, ó, fast fire aqui, tá? Uns 500 de food por... Ah, boa? Assim dá? Fast fire aqui, fast fire aqui, tá, ó. Cuidado. É o click também. Assim eu acho que dá, né, Ant? Acho que dá pra upar paladino direto, eu acho. Tem que fazer o mercado. Ah, já fizeram. Se você quiser invadir aqui, opa, eu não sei como é que você tá lá, aqui tá aberta. Aqui tem ouro pra caramba lá também. Eu não tô... Fazer trade já. Começa a apagar, apagar o zampo. Opa, show aí, show aí, show aí, show aí. Ó, ele precisa de... Galeão ali. Ó, ele vou zoque direito, eu tô brigando aqui. Ah, bom aí, bom aí. Ah, meu bumbard. Ovo é com o Tiritão, é você deixar eles do outro lado dele. Acho que a gente tá tão tranquilo aí, você? Não mara aqui, tá de boa. O que você me ajuda aqui, eu vou voltar pra esse lugar. Tô aqui, tô aqui. Beleza. Ô, ô, Alfa, você precisa jogar coisas? Vão falando, tá falando. Ó, Wood. Nossa, eu não tô com medo, né, pra lá pra te ajudar. Eu tô com medo, não serve, né? Tô com quatro caras de fute. Vou tirar esse castelo aqui, galera. E manda um pouquinho nessa food aí, Alfa. Pode, manda. Cuidado aqui, tá de boa. Não, só um pouquinho. E tá bom, Tati, Tati, velho. Exagiar. Ah, tem que mostrar aqui, Alfa. Tati, super grande. Tá, tô indo pra aí. A gente vai ter que fazer Demolition, Tati. Eu acho que não foi, acho que não vai ser ou não, cara. Porque ele não tá, ele acho que não vai conseguir uma... Cara, a gente não tá pegando relíquia, hein. Se você pegar... Eu peguei dois. Onde que tá? Olha, tô querendo docar aqui atrás, vou matar tudo aqui. Tô indo pra aí, não se foi mal. Vou pegar o castelo dele ali no meio. Eu peguei. Só quebrar aí. Tá, eu tô indo pra frente aqui, Tati. Faltando contigo. Aqui, ó. Isso aqui que tem que ver. Vou fazer... Tá. Não, a gente já tá matando. Tá, vamos fazer uma... Tá, vamos fazer uma... Vai dando bastante coisa. Tá, a gente pega com uma... Beleza. Vou ver se ela é contigo e vou pegar esse aí contigo. Beleza. Aqui meu barco também tá pegando bastante, tá? Beleza. Meu castelo, perguntei o meu barco. Tá aqui, olha. Por isso que eu não quero muito... Beleza. Vamos... Obrigado. Olha, querendo docar aqui também antes, ó. Pegando o blade deles. É, a chegada incrível que vai ser bom. Vamos dar uns arqueirinho. Vendi a pool de toda, tá, galera? Isso tá certo? Tá aqui, ó. Cuidado aqui, Tati. É. Cuidado só aqui, Tati. Não deixa prender. Recurro. Te prender não. Só não deixa te prender, né? Vai tirando, voltando. Uhum. Vou fazer elite, piada, velho. Carna, aliás. Vou chegar um pouquinho pro lado, pra você poder... Ah, cadê meu monge, pô? Vai fazer o demolish, piada. Vai pra frente, né? Vai voltar mais não, piatinho. Eles mataram meus barcos lá atrás, antes. Eu não tô mais aí pra ir, hein? Eles iam jogar lá atrás. Beleza. Eu mantigo isso aqui, ó. Isso aí, isso aí, ó. Ah, ele tem um bichão, né? É, esse bicho aí que deu medo, velho. Ele tem pouco, né, Ben? É. Vou brigar com os castelos aqui, ó. Vou começar a andar com os carros. Vou brigar, Lies, aqui, ó. Vou landar lá, tá? Obrigado. Obrigado, Lies. Aqui, ó. Tô chegando com muito mais, tá? Cuidado só pra não ficar aqui, tá bom? Vou andar bem aqui no meio, Lies. Cuidado, Elias. Tá. Você tá aqui, Lies. Você tá aqui, Lies. Você tá aqui, Lies. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Vou aí, vou aí, vou aí. Ó. Tô vendo essa coisa ali. Se quiser mandar por aqui, ó, cuidar também. Ah, vai ter que dar uma recordinha aqui, tá? Tem que esperar. Ah, você nem tá ruim isso aqui, ó. Eu vou pra... Eu já tô mandando o Godão aqui, já. Boa, boa. É boa. Fora. Vou tirar o trade deles aqui, tá? Beleza, vou pôr muita barraca ali. Boa, boa. Aí seus fire... Os seus firem vão me salvar aí. Boa, boa. Cuidado, tá, Idy. Eu não sei se ele tá aqui. Vamos salvar também. Tem muita coisa ali. Até melhor voltar. A gente vê, então. Vamos, vamos, vamos. As luzes que eu vou sair. Tô matando o trade deles, né? Tô matando o trade deles aqui. É, nós vamos tirar o trade deles. Vou começar a fazer scout. Boa, boa, boa. Nós vamos tirar o trade deles agora, bicho. Bora que os firem tá atrás aí, antes. Tá na frente. É, acho que a gente vai chegar aí, galera. A gente vai ficar sem trade aqui também. Se tá um pouquinho complicado, tá ali. Volta um pouquinho aqui. Ah, volta um pouquinho e a gente briga forte. Boa, boa. Ah, briga tudo pra mim. Já entrei, tô matando tudo aqui. Matando o trade também. Exato tem, tem cá, tem. Ah, tem o castelo aí, cuidado. Quando quiser, Alfa. Aqui, Alfa. Quando quiser, Alfa. Podemos ir, podemos ir. Podemos ir, eles podemos ir. Podemos ir. Andei ele pra pra Alfa. Beleza, acho que a gente pode jogar os Lombard ali. Eles tão sem trade, né? Eles tão sem trade. Beleza, Alfa. Eu vou fazer... Não precisa nem fazer mais doca, velho. Acho que não tem. Alfa, aqui, Alfa. Parta parada, Alfa. Juga aqui, Alfa. Voltei pra frente, tá? Mandar, mandar, Alfa. Ah, nos barcos parados, Alfa. Elias, direta essa casa aqui, ó. Direta aqui, Alfa. Aonde? Aqui, ó. Isso, boa. Vai que cês tão de trade aí, porque o meu acabou. Tô com bastante, tô com 35, quase. Tô com fogo. Eu vou fazer mais doca, velho. Tô com nove. Tô com 14, só. Cara, esse bicho não morre, não, hein? Putz, os grãos. Eu matei muito trade deles. Caramba, eu acho que dá muito certo aqui, né? Vou fazer um outro aqui, assim. Ah, é mesmo? Eu acho que ganha, né? Tá aí dando bem a base. Tá, onde eles tão tirando ouro, bicho? Eles tão sem três, pô. Bastante três, tá? Deixa eu com 43 já daqui. Pô, antigo, vou mandar meus barcos aí também. A gente tá tudo parado aqui. Boa, boa. Tá tudo no... Tô mecendo barco a dois lados. Vou trebando ele aqui, tá? Beleza, eu vou tirar o castelo dele aqui também. Vai tá o ultimo, cara. Ninguém precisa de ultimo. Ultimo não, por favor. Ah, tem um pouco de pio. Quem que é esse... Deixa eu pau a medalhinha aqui. Vou mandar aqui nesse gold aqui do azul, ali uns dos carizão. Ó o cara que nem subiu de castelo aqui. Ah, 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 nem subiu aquele negócio aqui. Foi do Cicí. Tá dando muita galha aí, hein? Beleza, é, aqui tá no fim. Só tem que micrar, tá? Só tem que micrar ali, você tá da camurazinha, tá? Ah, tá. Se alguém tiver uns 300 de gold aí, só pra poder fazer trade... Nossa! Agora vai derreter, né? Vai papai, agora é o cara. Abra... Você que tá atacando errado, vamos. Cuidado. Achei fácil. Caraca, eu joguei tão mal nisso que nem tem que falar, cara. Eu esqueci de botar pra fundir, quando eu vi eu tava clicando no TC sem fazer vinho, eu fiquei com dois barquinhos, fiquei sem fazer vinho, eu fiquei com dois barquinhos, eu fiquei com dois barquinhos, fiquei sem fazer vinho, o maior tentão, cara. Mas o problema foi aquele lande louco, se a gente não andou aí, teve que passar pra cá. Sim, a gente andou atrás de uma árvore ali, pô. Foi sacanagem, pô. Se não, um pouquinho pra direita tava bom, andando atrás da árvore, porque o cara, pô, começou a morar. E duas pessoas, né? Duas pessoas atrás de uma árvore. O cara morou, embolou, foi muito ruim o nosso lande. Mas... Tá bom, cara, alguém queria tomar de zero, viu? Tomamos de zero também, é legal mesmo, bem legal. Não, dá pra gente derrubar, né? Vamos virar, essa vira lógica, né? Cara, o verde, ele perdeu 5 ou 6 views ali no lande dele no começo. E aí ele tentou tirar uns scout, ele perdeu os scout. Depois ele tirou o skin... Não dá, não dá pra andar sozinho, cara. Não dá pra andar sozinho. E a gente detonou o verde, o verde a gente matou, assim, de quase dar um defeat nele, cara. Entramos debaixo do TC, matamos tudo, tudo dele, tudo. Tá boa, velho. Ó, essas trachas dão muito certo, velho. Cara, não pode ser ateado. Não tá perdendo nunca, né? Em vez de você landar só no cara, você landa... Se segura o lande do cara, preparado. E um na água, meio que dá pra... Ele vai pra um fist, fazer aquela presença, né? Tipo assim, não tem alguém aqui, né? Os caras não mataram a pesca minha, velho. Eu perdi, eu fiquei com a pesca, mas foi bem depois. Aí ficou bom, porque o Dravidians era o Ryze, né, cara? Se ele faz muito, muito daquele barco dos infernos ali... Já era. O barco morre, cara, aquele barco ali. Não morre? Não morre, velho. Vou chamar vocês agora. Muito bom essa. Esse bicho tem elite? Tem não, né? Por favor, né? Cara, eu acho que não. Porque, ó, ele tem dois de defesa contra o Fire, que é de melee, né? Fire é melee, né? É, o Fire tem dois de... Ele tem dez de defesa contra arqueiro. Enquanto o nosso... Cara, é... Eu acho que o Fire tem dois de melee e um de... De range. Um de range? É, tem um que... Um de perfuração. Eu acho que ele tem um dos únicos... Normalmente o melee que é o que dá dano. O cara tem dois de defesa, ele já trava. Dá um de dano cada... Aham. Não, e aquele dez ali mais um é muito sacanagem, caraca. Bora a vida, né? Não morre, bicho. Um elefante na água. Divino elefante na água. É tipo isso mesmo, velho. E o cara só... Ainda só seguraram um pouquinho porque era catafraque segurando o godão ali, porque... Mas eu tinha perdido os castelos todos. Não, jogaram muito, velho. Jogaram muito. Um... 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 Um...